Música Tchau, meu tio! Cês tão bom, meu tio? A avó tava ficando que nem o pai José. O pai José chegava, cada vez que nós chegávamos ali da senzala, o pai dizia, ei, meu tio, cês tão bom? Nós tudo com o lombo dolorido, com as mãos tudo rachados, com os pés tudo pesados, tanto carregar a cana, cortar a cana, e o pai José dizia, cês tão bom, meu tio? Mas quando o pai José dizia isso, parecia que aliviava a carga do trabalho. Tanto por isso que a avó vem chegando, ô, meu tio, cês tão bom? Sabe, meu tio, a avó queria ter assim, uma conversinha com vocês, porque a avó tá falando muito do lar, né? Pra fazer a limpeza física, né? Pra trazer movimento, né, meu tio? Porque tudo tem que ir movimentar. A avó sabe como é o dia a dia dos cês. Mas não pode esquecer o porto seguro, né? Onde cês descansam. Então por isso que a avó tá falando muito dessas coisas. Que eu sei, se vocês for perceber, tudo é espiritual, meu tio. Porque antes de cês serem mediador de energia, antes de cês serem médium, na consciência, cês são um homem, cês são uma mulher, né? E cês têm que tá vivendo por essa terra. Cês precisam de algumas coisas, né? E uma das coisas que cês precisam, o que que é? O porto seguro a casa. Então por isso que a avó tá falando muito disso. E a avó também quer que vocês tenham uma regrinha básica. É. Eu falo muito isso pra menina. Você tem que ter três regras básicas. Pra você ir começar entrando nessa nova consciência. A primeira regra básica que a avó fala pra menina, e eu vou passar pra vocês, que vocês têm que entrar em cada ambiente como aluno. É, meu tio. Qualquer lugar que vocês entrarem, vocês têm que entrar como aluno. Mas aí, vocês vão personalizando o seu mundo de informação. É. Porque se em cada lugar, você entrar e aprender, porque cada lugar tem uma informação. qualquer lugar, meu tio, o trabalho do cês, a família do cês, o local espiritual que você adentra, não é? Então, quando você entra em qualquer lugar da Terra, tenha a humildade de aprender. Você é um aluno. e assim, esse lugar tem um mundo de informação. Não é, meu tio? Às vezes, você tá trabalhando no local espiritual, e aí você vê que aquele médium não tá agindo de acordo com as diretrizes da casa. Aí você percebe aquela situação. Não trago julgamento. Não trago julgamento, não. Aprenda com isso. Traga uma personalização no seu mundo de informação. Aí, quando você vê aquilo, você sabe que aquela forma de agir, você não vai fazer isso com o si mesmo. Aprenda, meu tio. Às vezes, você tá com um filho, não é que ele é rebelde. Ele tem muita energia pra gastar. Ele não, ele não pode ficar. Ó, 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 os, ó, os, tá, estão escutando os menininhos peludos da menina latina? É porque já tá numa hora mais harta. Então, nós estamos firmando, né, nesse trabalho. Então, meu tio, às vezes, o seu filho, ele é agitado porque o mundo em qual ele nasceu tá trazendo uma lentidão de aprendizado. Então, ele tem muita energia pra gastar. Vocês estão entendendo? Então, comece agora a aprender, meu tio. Traga informação mais positiva pra vocês. Não entre numa informação negativa. Vocês entram muito fácil o negativo. Vocês começam, meu tio, a polarizar. é, meu tio. Às vezes, vocês entram num lugar e o outro tá muito bravo. Vocês também ficam bravos também. Não dê vazão pro negativo, meu tio. Comece a reverter essa situação e olhar mais pra evolução, pro positivo. Né? A segunda regra, meu tio, que a avó fala muito pra essa menina, ela tem que discernir o potencial e a limitação de todas as pessoas ao redor dela. É, porque eu sempre falo assim, ó menina, você deve saber que existe o positivo, existe as riquezas em qualquer pessoa. Existe sempre um lado bom. Então, traga essa potencialidade da sua visão no outro. Separe, né? tem que discernir. Separa o que não é bom, que você tá vendo que não é bom pra você, o outro. Separa. Vê a riqueza que tá dentro do outro. Não é assim, meu tio? Ou não tem aquela parábola de Jesus Cristo que diz, né? Dai a outra face. É, meu tio. Por que dai a outra face? Porque aquele que deu o tapa tá trazendo a raiva, tá trazendo ódio, né, meu tio? Mas, aquele que recebeu não tá sentindo. Por isso que tem que dar a outra face. Cês tão me entendendo, meu tio? E cada um, cada ser humano, independe do grau que esteja na terra, cada um tem sim a sua riqueza. comece, meu tio, a polarizar o bem do tudo, o bem no tudo, o bem naquele que tá próximo de você. E não fica, né, botando julgarmento, porque esse é isso, esse é esse, esse é esse. Chega disso, meu tio, chega disso. E transforme as suas lamentação em decisão. é, meu tio, lá pra trás, quando a menina começou a entender da espiritualidade, a avó dizia assim, transforme essas suas lamentação em ação. Par de mimimi, vamos tomar decisão. Deixe a atitude trazer a sua força, né, tem começar a você assumir os seus erros, assuma pra si a responsabilidade das suas próprias mudanças. A vovó sempre dizia isso pra ela. Trabalhe, menina, trabalhe, menina, seu autoconhecimento. Você pode ler todos os livros da Terra, você pode estar com todos os mestres, mas a experiência é única. A experiência é individuar, trabalhe o seu autoconhecimento e sempre questione. Eu sempre disse pra ela. Agora, eu vou não falar muito, né, porque agora não que ela tá, virou, né, uma professora, não é isso, né, porque ela já trouxe muita coisa dentro dela e ela sabe o que ela tem que faz. Então, não precisa ficar falando, né, se ela faz, não faz, um dia faz, outro dia não faz, isso é dela, né, meu chico. Então, a vó sempre fala, trabalhe o seu autoconhecimento, porque é dentro das suas imperfeições que você encontra a perfeição. É, é, meu chico, é essa lição que a vó tá querendo trazer pra vocês, tá bom? E olha, meu chico, olha pra verdade que eu sei, olha pra verdade que eu sei, a vó vai falar no nosso próximo encontro da verdade, tá bom, meu chico? Sabe, meu chico? Sabe, essas coisas? E, ó, escuta a voz da vó, não escuta os murmúrios, não, dos meninos de pelo, tá? Porque nós estamos numa hora harta aqui e aí tem que ter mesmo essa proteção dos moços, né, até tá aparecendo por aqui os meninos de pelo. Falei dos meninos de pelo, eles aparecem. Sabe, meu chico? Sabe, essas forças e até o nosso próximo encontro, meu chico. Sabe? Sabe, Sabe,